Explorando os poderes cognitivos do Panax ginseng para a memória. Introdução. Olá, entusiastas da mente aguçada. No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos do Panax ginseng, uma erva que há séculos tem sido considerada como um impulsionador da cognição e da memória. Prepare-se para mergulhar em como essa planta pode afetar o funcionamento cerebral. A jornada do Panax ginseng. Conhecido como ginseng asiático ou ginseng coreano, o Panax ginseng é uma erva que tem raízes profundas na medicina tradicional. Por séculos, tem sido usado para melhorar a vitalidade e a função cerebral. Vamos explorar como esse ginseng específico pode influenciar nossa memória e processos cognitivos. Possíveis mecanismos de ação. Pesquisadores sugerem que o Panax ginseng pode influenciar a memória e a cognição por meio de seus compostos bioativos como ginsenosídeos. Essas substâncias podem ter efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios que promovem a saúde do cérebro, podendo afetar a formação e a recuperação da memória. Evidências da pesquisa. A pesquisa sobre o Panax ginseng e seus efeitos na memória é ainda em grande parte exploratória. Alguns estudos sugerem que o extrato de ginseng pode estar associado a melhorias modestas na memória e no desempenho cognitivo, especialmente em situações de estresse mental. No entanto, a consistência desses resultados pode variar. Considerações importantes. Enquanto o Panax ginseng mostra potencial, é importante abordar essas descobertas com cautela. Os efeitos podem variar de pessoa para pessoa, e a resposta ao ginseng pode depender de fatores individuais. Sempre consulte um profissional de saúde antes de incorporar qualquer novo suplemento ou erva à sua rotina. Conclusão. Em resumo, o Panax ginseng tem uma história rica como um potencial impulsionador da memória e função cerebral. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, não podemos subestimar os benefícios de explorar as propriedades naturais do mundo vegetal para a saúde cognitiva. Mantenha uma abordagem equilibrada, com a orientação de profissionais de saúde, ao considerar opções para melhorar a memória.